Olá, raios de sol! Olha eu aqui de novo, irradiando a minha luz para que ela se una, a tua! Sejam muito bem-vindos, geminianos! Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo, pegue somente o que for para você. Combinado? Então vamos lá, vou começar com o baralho cigano, para a gente ir direto no assunto. Se você é novo por aqui, é sempre importante que você assista até o final, ok? E vamos ver aqui qual é a mensagem, qual é o conselho, qual é o direcionamento para vocês hoje, geminianos. Abundância material, realização de um sonho, dinheiro chegando. Uau! E o que mais? Olha, muito felizes com a realização de um sonho, hein? E esse sonho aqui pode ser você materializando uma situação. Ou seja, você sendo admitido pelaquela empresa que você queria. Pode ser dinheiro inesperado aqui para algumas pessoas, tá? Ó, mas uma porta, uma possibilidade de ganhar dinheiro que vai te fazer muito feliz. Realmente pode ser um dinheiro chegando, sabe? Aquela causa na justiça, ou aquele pagamento que estava atrasado. Ou, é... Sabe? A resolução de algo que vai te fazer muito feliz aqui. Olha aqui, novidade, uma comunicação, uma proposta, um convite, uma promoção no emprego, pode ser, tá? O que mais? Um novo projeto, tá? Ou você comprando, né? Por exemplo, você conseguindo uma... Você está com vontade de comprar, sei lá, um carro, uma casa e você descobre uma proposta boa, sabe? Alguém vendendo num preço bom e você consegue fechar o negócio. Você fechando o negócio aqui, comprando algo, vendendo algo, ganhando um dinheiro, entrando no emprego, sabe? Tudo isso. Uau! E você é muito feliz com essa situação, né? Olha só, novamente, comunicação, tá? Realmente você fechando o negócio aqui. Olha aqui a carta das honrarias, um período de, realmente, gratificação. Ô, Geminiano, você fechando aqui o negócio, cara. Muito bom, ganhando dinheiro. Sabe? Estabelecendo uma parceria, realmente, para algum sendo contratado. Que legal! E algo que você espera muito tempo, né? Algo que você espera muito tempo, que você se dedicou, que você fez acontecer, sabe? Pode ser alguns aqui terminando uma faculdade e entrando no mercado de trabalho, sabe? Ou você vem planejando abrir uma empresa ou inaugurar uma loja e agora isso acontecendo, sabe? Mas é um período de muita alegria para vocês aqui, de muita realização. Olha só, a carta do sentimento junto da chuva, ou seja, é muita alegria. Vocês apaixonados com uma ideia, vocês apaixonados com uma situação, sabe? Vocês eufóricos aqui, essas duas cartas juntas, traz uma questão, assim, de euforia, sabe? É tanta alegria que não cabe no peito. É tanta gratidão que não cabe no peito. É uma sensação, assim, sabe? Parece que todos os problemas desaparecem quando isso acontecer, sabe? Ou quando isso aconteceu, né? Porque para alguns pode já ter acontecido. O que mais? É o sol. Lógico, né? Expansão, sucesso, dinheiro também o sol fala. O sol e a vitória, gente. Vocês estão com tudo, Geminiano. Vou te contar, hein? Você está com tudo. Não sei o que é isso aqui que você vai receber. Para cada um vai ser diferente. Mas pode ser algo que você já está esperando. Para alguns vai ser inesperado mesmo, tá? Pode ser você ganhando um sorteio, um prêmio, algo inesperado assim, tá? Para outros pode ser realmente... Olha aqui, algo inesperado mesmo. Olha aqui, a carta de algo inesperado, tá? A carta de uma surpresa boa, o presente do universo para você. E você é muito feliz. Olha aqui, a carta da alegria, tá? Da alegria. E aqui tem dinheiro com certeza, tá? Uma quantia em dinheiro. Ou um carro, uma casa, uma moto, uma viagem, sabe? O início de uma construção. Alguma coisa que tem, tá? Uma promoção no emprego. Uma herança que você recebe, tá? E você é muito feliz, muito contente. Que legal. Parabéns, né? Você merece. Porque você se dedicou, você buscou, você esperou, você fez sua parte. E agora vem o reconhecimento, né? Agora vem a conquista. Tá? Essas duas cartas juntas, gente, são as duas melhores, né? São as duas melhores do baralho cigano. Tá? Deixa eu ver a última. O cigano. O cigano é o princípio ativo, né? O princípio da ação. É o positivo. É o mesmo que o sol, né? É o fora. É a conquista. É o voo atrás do que eu quero. Eu vou dominar. Eu vou conquistar. Sabe? É a ação. Entendeu? Pode ser vocês realmente colocando em prática um sonho aqui. Tá? E dando muito certo. Muito certo. Vocês vendo que as coisas vão deslanchar aqui. Ok? E você realmente se dedicando muito aqui, ó. E sendo conduzido pela sua espiritualidade. Olha aí. Tá? Tem muita doação da sua parte. E é uma doação intuída, assim, sabe? É isso. Mas tem uma comunicação aqui que envolve o dinheiro. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Que minha garganta tá um pouco... Tá? Tem uma comunicação aqui que envolve o dinheiro, geminiano. Vamos ver o que mais aqui pra vocês. Isso aqui pode ser confirmação pra alguém, né? Tá? Realização de um sonho, não falei? Olha aqui. É a realização de um sonho. Um sonho material. Sabe? Sempre sonhei em conhecer tal lugar. Sempre sonhei em ter tal carro. Sempre sonhei em... Morar no apartamento tal. Ou trabalhar na empresa tal. E você conseguindo isso. Você realizando isso. Sabe? As portas do universo te dando esse presente. Algo vai acontecer aqui que você vai ser direcionado. E vai conseguir realizar esse sonho aqui. E você é muito feliz. Eu tô amando. Porque vocês estão muito felizes aqui com essa... Ou estão ou vão ficar muito felizes, assim, com essa conquista. Tá? Pode ser que venha num período onde você fala assim... Cara, desisto. Não, sabe? Não vou conseguir. E aí acontece. E aí a felicidade é maior ainda, né? Tá? A sinceridade, né? Que fala do peito aberto. Que fala de uma situação verdadeira. De uma situação onde você pode confiar. Pode ser que alguém aqui te ajude, né? Nessa situação, te fale. Olha, vou te ajudar. Vou... Sabe? Uma proposta sincera, né? A timidez, o que é isso, gente? Aqui tem uma energia de declaração, tá? Ó, é alguém abrindo o peito, assim, pra você. Te fazendo um elogio ou uma proposta. E você vai ser tão pego de surpresa. Que você vai ficar sem saber como reagir. É isso que eu tô sentindo aqui. Sabe? Alguém que chega de surpresa. Alguém que te fala algo de surpresa. Ou alguém que te dá um presente. Sabe? Alguém que se declara. E você não sabe como agir. Porque você vai ser pego de surpresa aqui. Embora você fique muito feliz. Né? Pode ser alguém que te faça um convite. Tá? Alguém que te faça uma proposta. E embora você queira muito e fique muito feliz. Na hora você vai ficar assim. Sem palavras. Sabe quando você fica tão chocada. Ou chocado que você fica sem palavras. Sem... Sabe? Sem saber o que falar. O que reagir. Como proceder. Que bonitinho. Ai, gente. Uma proposta que te honra. Olha aqui. A estrela fala de um período de iluminação. E fala assim. É a luz do fim do túnel. Realmente aquilo. Lembra quando você... Que eu falei que você pode estar naquele período. Onde você tá quase desistindo de uma situação. E aí acontece. Dá uma virada assim que acontece. De uma hora pra outra. Tá? É isso. Aqui no fundo é a carta da determinação, né? Você veio, veio, veio tentando. E aí você desiste e acontece. É bem assim, gente. Mas é uma comunicação aqui. Que vai ser a luz no fim do túnel. Sabe? Vai ser a luz que você pediu a espiritualidade aqui. Tá? E a estrela sempre fala também da nossa luz brilhando, né? Da nossa luz atraindo o que a gente quer. Sabe? Tá? E aqui, olha a carta do sonho. A espiritualidade olhando pros seus pedidos. Pros seus desejos. Tá? Pra alguns pode ser... Pode ser que alguns já sonharam com isso. Alguns geminianos têm um dom da premonição. E vocês têm sonhos que acontecem. Sabe assim? E você pode já ter sonhado com essa situação. Acontecendo. Tá? E esse sonho foi real se você sonhou. Tá? Vai acontecer mesmo. O que mais para os geminianos? A indiscrição... A indiscrição... É uma energia de observação. De você ficar vigiando a vida dos outros. Sabe? De você ficar olhando o passo dos outros. Pode ser que vocês aqui, geminianos, estejam ensaiando um próximo passo. Uma próxima comunicação. Ou de olho em alguém. Sabe? De olho em iniciar uma conversa com alguém. Se declarar pra alguém. Pode ser. Ou alguém de olho em se declarar pra você. Olha aqui. Vigiando seus pais. Esperando o momento certo. Sabe? Ou esperando que você... Que você... Ou você esperando que essa pessoa demonstre uma reciprocidade. Ou essa pessoa esperando que você demonstre uma reciprocidade. Se for amor, né? Mas aqui tem alguém... Vocês de olho em alguém. Ou alguém de olho em vocês, tá? Alguém de olho no seu sucesso também. Olha aqui. Tá? Ó. Vigiando seus passos. Mas não sentir algo negativo. Deixa eu tirar outra. Mais uma pra ver. Eu sinto que alguém que te olha... Porque a estrela fala do nosso brilho. Sabe? E tem alguém olhando o seu brilho. É como se pra alguém aqui você fosse muito importante. Sabe? Ou alguém que reconhece todo o seu potencial, né? Profissional. E esteja... Já esteja, assim... Ensaiando de fazer uma proposta. Que envolve todo esse dinheiro. Ou pode ser um outro caso aqui. Pode ser alguém ensaiando te... Chegar até você e falar... Olha, te admiro muito. Gosto de você. Sabe? Queria me aproximar mais. Construir uma amizade. Quem sabe algo mais. Sabe assim? É alguém que está... Estalqueando na rede social. Ou você estalqueando alguém na rede social, tá? Pode envolver essa energia de timidez, né? Se for nesse caso. Ô, juiz. Uma decisão vai ser tomada. É algo que precisa acontecer nos relacionamentos aqui, sabe? É você que precisa tomar uma decisão nos relacionamentos e falar com essa pessoa. Ou é essa pessoa que precisa tomar essa decisão e falar com você. Mas algo aqui vai ser solucionado. Algo aqui vai ser resolvido, né? Do jeito que está, em cima do muro, essa situação não fica, tá? Algo vai acontecer aqui que vai movimentar. Que vai para o próximo passo. Em suas mãos. Ai, que lindo. Realmente, é alguém que te acha a pessoa mais incrível. Ou você que acha uma pessoa a mais incrível. O que mais para os geminianos? A verdade nua e a intuição. O presente, novamente. Lembra que falou do... No outro deck, falou de algo inesperado. Isso daqui fala de algo inesperado e fala de dinheiro inesperado. Tem essa energia que eu senti lá no início, né? De algo chegando de forma surpreendente. Algo muito bom. Um presente do universo para você. E para alguns, é dinheiro mesmo, tá? Um dinheiro inesperado aqui. Uma conquista inesperada. Uma oportunidade inesperada. Pode ser alguém chegando de forma inesperada, tá? Uma comunicação, sabe? Ó, o presente, gente. O presente, tá? Mas eu sinto aqui que já tem alguém ensaiando. Já tem alguém de olho em você. Ou em fazer essa proposta profissional, tá? Ou em se declarar afetivamente. Vocês podem inverter os papéis. Pode ser vocês também de olho em alguém ou em uma situação, né? Mas tem essa energia, assim. A energia central, né? De alguém já ensaiando. Esperando o momento certo, né? E aqui tem o sucesso em suas mãos, né? Essa carta. A transformação em suas mãos. O progresso vai estar ao seu alcance, sabe assim? A realização desse sonho vai estar ao seu alcance. É como se você fosse sentir que é seu. Sabe? É seu. Entende? É seu. Por mais que você quase tenha desistido. Essa realização é sua. Tá? Já é sua. Já está na sua energia. Já faz parte da sua vida, quase, né? Está se materializando. Tá? E aqui alguém sendo conduzido pela espiritualidade, né? Pode ser vocês que estão buscando realmente dar passos. Seguindo as intuições que recebem. Ou realmente essa pessoa aqui que está sendo conduzida pelos seus mentores. E é uma união que a espiritualidade está preparando, sabe? É alguém que está sendo intuído a chegar até você e falar isso. Ou fazer essa proposta. Tá? A te ajudar de alguma forma. Ou a começar uma amizade. Começar uma parceria profissional. Tá? Tenha certeza. Isso vai acontecer na materialidade. Mas quem está orquestrando tudo é espiritualidade. Ok? E a energia da vitória com a energia da verdade, né? Olha só. É quase que assim. Você merece. Parece que ela está levantando um troféu, né? Eu venci. Eu consegui. Sabe? É meio que isso. Uau. Que lindo. Que lindo. O único para cumprir com esse papel, com esse cargo. Sabe? Ou nessa profissão. Ou ao lado dessa pessoa. É uma energia sim. Como se você fosse a pessoa certa para assumir esse local. Para assumir esse cargo de poder. Ou para iniciar um relacionamento com essa pessoa. Ou para construir esse algo. É como se você estivesse sendo escolhido para isso. Sabe, geminiano? É meio que isso aqui. Essa energia. Vamos ver o que mais. O bobo. Se jogando em um novo mundo. Se jogando em uma nova jornada. Se jogando em um novo caminho. Uma nova realização, né? Prestes a iniciar algo novo. Com muita alegria. Saindo da zona de conforto. Saindo da rigidez. Saindo do orgulho. Saindo da estagnação. É transformação total. Olha aqui. É culpa. Por que que tem essa energia de culpa aqui? Quando veio essa energia de culpa. Me veio a sensação de que. Essa pessoa pode ser alguém do passado. Que te fez algum mal. E ela fica assim. Ao mesmo tempo que ela pense. Fica te vigiando. Para fazer essa comunicação. Te stalkear. Ou tem algo aqui que faz com que ela se sinta culpada. Ou com vergonha. Por mais que ela ainda goste de você. Isso aqui pode ser específico, tá? Mas saiu da energia da timidez. É como se ela tivesse vergonha de algo que ela fez. Por mais que ela goste de você. Por mais que ela sinta vontade de. Iniciar algo novo. De se declarar. De falar. Tenha uma vergonha aqui de algo que foi feito. Por você ou por ela, né? Que impede essa aproximação. Mas eu. Assim. Aqui tá falando que a aproximação vai ocorrer, né? Vamos ver o que mais. Mais. Ai, gente. Tô adorando essa energia de vocês. A repressão. Algo que precisa ser expressado. Né? Algo que precisa ser colocado pra fora. Ser comunicado. Sabe? Assim. É uma energia que tá tão forte dentro da pessoa. Que ela precisa emanar isso. Porque senão ela vai implodir. Senão ela não vai suportar. Ela já não tá suportando mais ficar entalada aqui. Com essa vontade de se comunicar. É como se... Sabe? Ela é... É uma... É um pavor. Você lembra que eu falei que tava sentindo a minha garganta? Olha aí. Tá? Vou até tomar mais água. ter essa energia, assim, de algo que tá entalado aqui. Precisa ser comunicado. Precisa ser falado. Olha novamente a carta do sonho. Sabe? Uma pessoa que lembra dos momentos que... Isso aqui é relacionamento já, né? O que eu tô sentindo. Essa pessoa lembra dos momentos bons. Sabe? O que poderia ter acontecido. Como poderia ter sido. Se eu tivesse agido diferente. Se eu não tivesse errado. Se eu não tivesse sido tão babaca. Sabe? E vocês também ficam pensando nisso. Sabe? Poxa. Como é que poderia ter sido. Por que essa pessoa fez isso. Ficou algo mal resolvido aqui. E que precisa ser resolvido. Sabe? É um relacionamento que ficou mal resolvido. E precisa ser resolvido. Olha aqui. Tá? E que vai ser resolvido. Ok? Aqui a energia tá falando que vai. Vamos ver aqui mais. O adiamento. Junto da indiscrição. Olha aqui. O adiamento com a indiscrição. Realmente alguém que fica ensaiando. Qual é o melhor momento? Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu faço? Será que eu não faço? E a pessoa olha. E a pessoa pensa. E a pessoa planeja. Mas não age. Não age. Fica só nessa de olhar. De olhar. De olhar. E não age. Sabe? Óbvio. Tem uma mente virada aqui. Que fala de uma energia de confusão. Uma energia de... Eu não sei se virou agora. Ou se já tava. Eu vi agora. Então eu só vou falar aqui. Mas não vou aceitar. Mas é uma energia assim. De... É tanta dúvida. A pessoa não... É como se fosse entre a cruz e a espada. E sair junto da carta do juízo ainda. Sabe? É como se a pessoa falasse assim. E agora? Olha o que que eu faço, né? Vou ou não vou? Vou ou não vou? Vou ou não vou? Porque o medo de... A vontade de ir é grande. Mas o medo de ser rejeitado e a vergonha do que foi feito é maior ainda, né? Ó, novamente a carta do sonho no final. Tá? Vamos ver o que mais. O estresse. O estresse, sabe? A pessoa realmente não sabe o que fazer. E a abundância. A abundância fala dessa união de opostos, de energias complementares. Fala novamente de uma mudança que vai trazer muita abundância de amor, de prosperidade, né? Abundância divina. A abundância divina é abundância em tudo, tá? Espiritual, energética, afetiva, sabe? Mas esse algo precisa ser emanado. Esse algo precisa ser colocado pra fora. Porque a pessoa tá prestes a implodir. Lembra que eu falei? Olha aqui a bola prestes a explodir. Tá? É algo que precisa sim. Precisa acontecer. Por quê? Porque tá sendo orquestrado pela espiritualidade. Então não tem como não acontecer, sabe? É meio que isso, assim. Tá? É uma energia tão poderosa, tão forte, que vai além dessa matéria. Vai além de circunstâncias materiais, sabe? Não adianta lutar contra isso, sabe? Não tem chances de vencer quem tentar lutar contra essa energia, sabe? A verdade vem à tona, de uma forma ou de outra. Ela precisa vir à tona. A verdade de uma situação, a verdade de uma comunicação, sabe? Alguma verdade aqui que vai te honrar, sabe? Pode ser alguém que venha e reconheça o quanto errou com você e fala assim Caramba, eu fui um babaca, eu fui uma babaca. Eu, sabe, eu tava com... Nossa, cuspi. Eu tava com ouro na mão e não soube valorizar. Né? Gente, minhas leituras são assim. Eu não corto não, tá? Se eu gaguejar, se eu falar, se eu tossir, se eu espirrar, vai ficar tudo no vídeo aqui, porque é vida real, gente. A última, por favor. A desaceleração, né? Com a carta da maturidade. Isso demorou muito pra acontecer, ou tá demorando muito pra acontecer? Porque essa pessoa pode ser bastante matura e ela tá passando por vários processos que estão levando ela ao amadurecimento. E é através desse amadurecimento que ela vem e começa a reconhecer o quanto ela errou, o quanto ela pisou na bola com você, sabe? Tá? E olha aí, e é uma forma de libertação pra ela também, sabe? É como, e novamente, botar pra fora algo, libertar algum desejo, um sentimento. É uma carta de água, ó. Fala de sentimentos. Quando você expressa, é uma carta de pássaro. Pássaro fala de quê? De comunicação. É quando você expressa, você fala realmente algo, né, aqui. Tá? Mas aqui tem uma energia de desaceleração. É como se alguém estivesse relutando. É como se alguém estivesse, assim... Tá vindo, né? Porque é o que eu falei. É uma energia tão forte que a pessoa tá sendo impulsionada a agir. Mas ela tá tentando lutar contra essa energia, tá vendo? Tentando parar, tentando entender. Mas é uma energia bem forte aqui. Tá? Vamos ver a mensagem final pra vocês, geminianos? Já caiu. A energia da criança. Olha. Vamos ler. Perceba com prazer e alegria tudo que, de novo, a vida lhe der. Permita-se sonhar com o futuro de felicidade e corra atrás deste sonho. Só você pode concretizá-lo. Permita que o seu coração, suas atitudes, se abram para a sua criança interior. Solte-se. Tá vendo? Tá vendo? Olha aqui. Permita-se sonhar com o futuro de felicidade e corra atrás deste sonho. Só você pode concretizá-lo. Só você pode concretizá-lo. Realmente é a realização de um sonho aqui. Gente, vocês vão me seguir no Instagram ainda. Me segue lá. É arroba irradiar, underline se. Não esqueçam de interagir aqui embaixo. Se inscreve. Ative o sininho de notificações. Se você ainda não é inscrito. Um beijo e nos vemos na próxima leitura. Até lá.